Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Pessoal, se liga neste vídeo, você que é do Bolsa Família, você que é mãe solteira, recebe ali o valor de R$ 1.200 e você que recebe o valor de R$ 1.800. Cola nesse vídeo para saber quanto que vocês receberão após o pronunciamento do presidente da nova prorrogação com o valor de R$ 300, tá bom? Então fica colado neste vídeo que é muito importante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal do Jefinho, já se inscreve no canal, nesse botãozinho vermelho aí em inscrever-se, ativa o sininho para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, o YouTube lhe notificar e você ficar por dentro de tudo, compartilhe esse vídeo, pessoal, com o máximo de pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que recebe o Bolsa Família, você conhece alguma mãe, chefe de família que ganha o valor de R$ 1.200 ou alguém que ganha ali o valor de R$ 1.800. E deixa o like também para fortalecer o canal. Quando você deixa o joinha, faz com que nós aqui do canal do Jefinho venhamos trazer vários e vários conteúdos para todos vocês, beleza? Galera, esse aqui é o meu Instagram, vai lá, me segue lá no Instagram, tá bom? É bem simples, vai lá, o link está aqui na descrição do Instagram. Também esse aqui é o nosso novo canal, o canal Notícia Rápida, um canal de notícia rápida, seguro e precisa. Vai lá também e se inscreve, o link está aqui na descrição para vocês se inscreverem. E vamos lá diretamente ao assunto, valeu? Sim, pessoal, eu peço a todos vocês que assistam este vídeo com calma, assistam ele até o final para que vocês compreendam tudo. Eu aqui, doutor Jefferson, vou fazer o máximo para explicar a todos vocês como vai proceder aí com esse novo valor desta nova prorrogação, tá bom? Então, você que recebe o Bolsa Família, você que recebe ali R$ 1.200, você que é mãe solteira, ou então você que recebe R$ 1.800, veja como ficará ali o valor pago a todos vocês. Primeiramente, vamos falar ali das pessoas que recebem o Bolsa Família. É, você que recebe o Bolsa Família, vocês ali, entre aspas assim, não é? São os mais privilegiados. Por quê? Porque vocês já têm um calendário certo para o recebimento. Então, a sua sexta parcela, que vai ser agora, neste mês de setembro, vai ser de R$ 300. Ah, Jefferson, eu sou do Bolsa Família, mas eu recebia antes R$ 1.200. Quanto que eu vou receber agora? Você recebia duas cotas de R$ 600, que dá ali um total de R$ 1.200. Agora, com esse novo valor, dessa nova prorrogação, você que recebe R$ 600, vai receber a sua sexta, sétima, oitava e nona parcela com o valor de R$ 300. É, você que é do Bolsa Família e recebeu o valor de R$ 1.200, ali as cinco primeiras parcelas, você vai receber a sexta, a sétima, a oitava e a nona de R$ 600. É, duas cotas de R$ 300. Entendido? E você que é do Bolsa Família e recebeu ali o valor de R$ 1.800, vocês receberão ali o valor de R$ 900. É, três cotas de R$ 300. Então, R$ 300, R$ 300 e R$ 300, dá ali R$ 900, beleza? Então, você que faz parte do Bolsa Família, vocês já têm ali o calendário. É, o calendário pronto do mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, para vocês estarem mais tranquilos, tá? Então, prestem atenção. Se você, antes da pandemia, recebia ali do seu Bolsa Família, um exemplo, R$ 350, e após a pandemia, começou a receber do auxílio emergencial R$ 600. Veja só. Antes você recebia R$ 350 e agora com o auxílio emergencial está recebendo R$ 600. Você passaria ali a receber R$ 300, porque o auxílio emergencial foi prorrogado por parcelas de R$ 300. Então, o governo vai identificar que o seu benefício do Bolsa Família é melhor que o benefício do auxílio emergencial e vai lhe pagar R$ 350 e não R$ 300. Agora, se você recebia ali R$ 1.200 e antes do auxílio emergencial recebia R$ 350, você receberá R$ 600, que é duas cotas do auxílio emergencial, R$ 300 e R$ 300. Entendido até aí você do Bolsa Família, eu acredito que você já está muito bem explicado aqui no canal. Resumindo, vocês do Bolsa Família que recebiam R$ 600 vão receber R$ 300. Vocês do Bolsa Família que recebiam R$ 1.200 receberão R$ 600 agora. E você do que recebia R$ 1.800 receberá R$ 900. Beleza? E agora vamos para os trabalhadores informais, aquelas pessoas que não fazem parte do Bolsa Família, mas são mães-chefe de família e recebiam ali R$ 1.200. É, vocês recebiam a sua primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parcela no valor de R$ 1.200. Com essa nova prorrogação e com esse novo valor, quanto que vocês receberão na sua sexta, sétima, oitava e nona parcela? Se você é mãe solteira, você recebia ali R$ 1.200. Vocês começarão a receber ali R$ 600. E você que também é mãe-chefe de família e recebia ali R$ 1.800, vocês receberão R$ 900. Agora prestem atenção, pelo amor de Deus, vocês receberão ali, tá? as cinco primeiras parcelas do valor normal de R$ 1.200. É, as cinco parcelas você receberá de R$ 1.200. Só a partir da sexta, sétima, oitava e nona, vocês receberão R$ 600. Entendido? Várias pessoas estão me perguntando o seguinte, várias mães-chefe de família, e também serve para as pessoas que não são além do grupo dos mães-chefe de família, das mães-chefe de família. Dizendo o seguinte, Dr. Jefferson, eu só recebi a minha primeira, a segunda e a terceira parcela. Ainda eu vou receber a minha quarta e a minha quinta. A minha quarta e minha quinta vai ser o valor antigo de R$ 600 ou já vai ser esse valor novo de R$ 300? Calma, pessoal. Lembrando, as suas cinco primeiras parcelas serão de R$ 600 para aquelas pessoas que recebem R$ 600, R$ 1.200 para aquelas mães-chefe de família e R$ 1.800 para aquelas famílias que tem ali a mãe-chefe de família que recebe R$ 1.200, mais outra pessoa ali de maior naquele grupo familiar que recebe R$ 600, dá ali R$ 1.800. Então, resumindo aqui, você, mãe-chefe de família, você ganhará ali a sua sexta, sétima, oitava e nona parcela de R$ 600. Não será R$ 1.200. Será duas cotas de R$ 300 que dá R$ 600. Entendido até aí? Ah, Jefferson, mas eu só recebi a minha quarta. Falta eu receber a minha quinta parcela. A minha quinta parcela vai ser de quanto? Será de R$ 1.200. Podem ficar tranquilos. Se você só recebeu uma parcela, as suas próximas parcelas serão do mesmo valor que foi definido. Uma cota de R$ 600 para aquelas pessoas que têm direito a R$ 600, R$ 1.200 para quem é mãe-chefe de família e R$ 1.800 para aquela família ali maior que recebe R$ 1.800. Entendido? Então, as cinco primeiras parcelas serão de R$ 600, R$ 1.200 ou R$ 1.800. A sexta, sétima, oitava e nona parcela será de R$ 300 para quem recebia R$ 600, R$ 600 para quem recebia R$ 1.200 e R$ 900 para quem recebia R$ 1.800. Entendido? Agora, pessoal, prestem atenção agora. Principalmente aquelas famílias que recebiam R$ 1.800. Provavelmente vai sair ainda a medida provisória aí. Provavelmente essas pessoas que recebiam ali R$ 1.800 terão ali uma queda nesse valor. Não irão receber R$ 900. Provavelmente não tem nada certo ainda. Por enquanto, receberão os R$ 900 aí a sexta, sétima, oitava e nona. Tranquilo? Ainda vai sair ali a medida provisória pelo presidente. Ah, Jefferson, e o hashtag R$ 600, acabou? Não acabou, pessoal. Nós ainda continuamos nessa luta de hashtag R$ 600 do auxílio emergencial. Por quê? Porque é muito importante. O presidente apenas falou ali o seu pronunciamento. Vamos ver agora com ali a repercussão que vai dar esse valor de R$ 300 aí, né? Então já coloca aí hashtag R$ 600 para que nós possamos mostrar que nós não estamos satisfeitos com esse valor. Mas até o momento, teremos sim a prorrogação de R$ 300 até dezembro. Galera, este foi mais um vídeo. Espero ter esclarecido a todos vocês. Se restar alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Ou então me segue. Esse aqui é meu Instagram. Vai lá no Instagram, me segue, coloca ali a sua dúvida. E se não é inscrito ainda no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com o máximo de pessoas. E se não deixou o like, deixa o like aí, pessoal, para fortalecer o canal e fazer com que o canal do Jefinho traga vários e vários vídeos para todos vocês. Galera, fiquem todos com Deus e qualquer novidade, estaremos aqui postando para todos vocês. Um grande abraço, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.